Pra fechar o giro de notícias, o Cruzeiro anunciou Rua de Neno, centroavante que já havia sido alvo do São Paulo em outros tempos, tava jogando no futebol mexicano, custo de um milhão de dólares, deve chegar pra resolver o problema da camisa 9 que tanto atormentou o torcedor da Raposa.